Se é mata-mata ou não, a gente tem tudo para fazer um grande jogo dentro de casa. Pensar positivo, pensar para frente, pensar que a gente vai fazer um grande jogo quarta-feira, tirar esse negócio de pulga atrás da orelha, que o que aconteceu para trás não volta. Então é fazer um grande jogo na quarta, esquecer o que passou e pensar que a gente tem tudo para fazer uma grande campanha na Libertadores. A ciência é a alma do negócio para o Corinthians buscar sua classificação. A gente tem que jogar como sempre jogamos, não temos que fugir da responsabilidade, é colocar a bola no chão, é jogar como a gente sempre vem jogando, procurando o gol a todo instante, jogar bem concentrado ali atrás para não tomar contra-ataque, não ser surpreendido, e fazer um grande jogo sem cair em provocação, tentar fazer o nosso jogo para fazer o gol, para buscar a classificação, é isso que a gente quer. Sem provocação, é focado em jogar bola, é isso que a gente vai procurar fazer. Bom, o time pode ter novidades na partida da quarta-feira, é muito cedo ainda, mas na segunda-feira será apresentada a contraprova do exame antidope do jogador Iago, se ela for positiva, ele preventivamente será suspenso por 30 dias, e o Balbuena aparece na zaga. A boa notícia é que o Marquinhos Gabriel está treinando, já a disposição do Tite, houve uma evolução física do atleta e ele pode até ficar à disposição. E a melhor das notícias é o Giovanni Augusto, jogador que tinha uma previsão de recuperação de uma lesão de 30 dias, ainda não trabalhou com bola, mas já tem dado voltas em torno do gramado, ou seja, o Corinthians deve ter novidades e o Bruno Henrique falou da possibilidade do Tite poder contar com esses dois jogadores, o Marquinhos Gabriel, que pode estrear, e até mesmo Giovanni Augusto. O Marquinhos é um grande jogador, fez uma bela temporada no passado pelo Santos, e o que a gente puder ajudar ele, para poder trazer ele rapidamente no esquema de jogo, no nosso dia a dia, para poder ajudar ele para crescer aqui dentro do Corinthians, a gente vai ajudar. O Giovanni Augusto é um jogador importante, desde o começo do ano, quando ele chegou, se encaixou rapidamente na equipe, vinha numa crescente muito grande, tinha feito um gol muito bonito e saiu, infelizmente, lesionado. E se tiver a volta do Giovanni Augusto, eu creio que vai somar bastante, porque era um jogador que vinha numa crescente boa, e a gente espera que ele se recupere rápido também, que ficar machucado é muito ruim. Bom, o Tite tem até a próxima terça-feira para confirmar, a equipe tem ainda alguns trabalhos, final desta semana e começo da próxima. Finalizando, Anitta, o Corinthians pensando na sequência da temporada, está praticamente acertado com dois jogadores do Aldax, não é? Um deles, o Meia Camacho, deve ser reforço do Corinthians, e o Bruno Paulo, o Meia Atacante, é outro jogador que conversa com a diretoria do Corinthians. Ambos que vão disputar a decisão do Campeonato Paulista pelo Aldax, poderão ser reforços do Corinthians na sequência desta temporada. Boa noite, bom final de semana para você, Anitta. Obrigada, Garrafa, para você também. Mas o Bruno Paulo, por exemplo, que é o nome citado pelo Garrafa, é um bom jogador, né? É meio ousado também. Sim. E o Camacho, acho que talvez seja o melhor jogador do Aldax, mais regular, pelo menos. O Corinthians, ele precisa de uma peça de criação. Por isso é importante essa recuperação logo do Giovanni Augusto, e a presença também do Marquinhos Gabriel como opção. O Corinthians, por exemplo, contra o Aldax, quase não criou. As oportunidades que o time criou foi por causa de erros do Aldax, a maioria delas. Não foram jogadas construídas. E contra o Nacional, por exemplo, deu um chute a gol. É muito pouco para um time que quer chegar a uma final. Não estou aqui jogando tudo no lixo que eu já falei de bom para o Corinthians. O Corinthians tem uma boa compactação, boa organização, um setor defensivo forte, mas ainda falta essa peça que era o Guilherme, que o Tite tentou, o Guilherme não encaixou, o Rodriguinho é meio irregular e o Giovanni Augusto estava fazendo melhor essa função. Obrigado. Obrigado.